A hidrodinâmica é a parte da física que estuda as propriedades dos fluidos em movimento. Consideremos, para este estudo, que os fluidos não possuem viscosidade, não apresentam atleta interna, são incompressíveis e possuem massas específicas constantes. Nós temos dois tipos de escoamentos, que é o escoamento laminal estacionário, é um escoamento comportado, vamos dizer assim. Nós temos aqui um exemplo, aqui nós temos as linhas, a gente vai ver um pouquinho mais na frente o que significa essas linhas. Nós temos aqui o mel, que é um fluido, que é um líquido. E nós temos agora um escoamento rotacional turbulento, como a fumaça do cigarro. Então, como eu já falado antes, as linhas de corrente no escoamento laminar, significa o quê? Para que a gente precisa saber que são linhas de corrente? Primeira coisa, se eu quero saber como é que é o fluido desse, como é que esse fluido, como escoa esse fluido. Então, a gente precisa desenhar essas linhas de corrente. Nesse caso, todas as partículas que passarem por ponto P seguirão a mesma trajetória. Nós temos aqui um exemplo de um escoamento laminar. Nós temos o ponto P e a gente quer saber qual é a velocidade desse ponto P. Então, a velocidade é sempre tangente a essa linha de corrente. Essas linhas de corrente no escoamento laminar nunca se cruzam. Então, são essas características que a gente tem de linhas de corrente. Agora, vamos iniciar o estudo, vamos dizer assim, matemático da hidrodinâmica. Então, a primeira equação que vamos estudar é a equação de continuidade. Na condição de fluxo laminar, aqui nós vamos só estudar o escoamento laminar. Na condição de fluxo laminar, o produto área versus velocidade é constante em cada seção transversal do fluido. Nós temos aqui um tubo, o tubo onde tem uma seção transversal maior do lado e uma seção transversal menor do outro. Então, quem vai ser essa equação? Então, vai ser a área vezes a velocidade 1, a área 1 vezes a velocidade 1, ela é igual a área 2 vezes velocidade 2. Então, o produto área vezes velocidade é denominado de vazão. É a nossa conhecida vazão. Então, se a gente tiver uma área e se a gente conhecer a área e velocidade do fluido, a gente sabe qual é a vazão desse fluido. E voltando aqui, a gente pode verificar que essa equação de continuidade, ela não tem dependência com o tamanho do tubo, né? Do recipiente onde está sendo estudado, somente da área e das velocidades. Da velocidade de entrada e velocidade de saída do fluido. A outra equação que a gente estuda em hidrodinâmica é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli é consequência da conservação de energia, da energia mecânica das partículas do fluido ideal em movimento. Nós temos aqui já uma outra situação, onde nós temos um tubo, tá? Que tem uma certa altura de entrada e tem uma certa altura de saída. Então, quem vai ser essa equação de continuidade? Que também é uma equação de conservação de energia e que também é uma equação de continuidade. Então, vai ser P1, a pressão desse líquido que está em aberto, aqui esse tubo está em aberto, mais 1 meio de Rho, V1 ao quadrado, mais Rho de Y1. Então, se a gente observar, se a gente fizer uma pequena analogia com a mecânica, esse segundo termo está relativo à velocidade, à velocidade, desculpa, à energia cinética. E esse outro termo está relacionado à energia potencial. Como é uma equação de continuidade, do outro lado, onde vai sair o fluido, nós também teremos a mesma situação. Nós temos uma pressão, uma pressão P2, aqui a pressão P2, a energia, vamos dizer assim, a pressão de saída, né? Que é relativa à energia cinética e a pressão relativa também à altura. Então, vamos fazer agora as aplicações da equação de Bernoulli. O primeiro é o tubo de aventura. O tubo de aventura é um aparelho usado para mídia, velocidade e escoamento de um fluido, densidade de Rho e um cano. Se a gente aplicar a equação de Bernoulli nessa situação aqui, nós temos aqui o cano, que tem uma boca, tem duas bocas iguais e aqui no meio tem o seu estrangulamento. E aqui esse estrangulamento serve para calcular essa variação de pressão. E se a gente aplicar a equação de Bernoulli, que não vai ser o que eu vou fazer agora aqui, eu vou ter a velocidade, tá? A velocidade de entrada, ela vai ser dependente da variação de pressão, da densidade do líquido e das áreas desse tubo, desse cano, no caso aqui. Então, V1 ao quadrado é igual a 2, duas vezes a variação de pressão, dividido pelo Rho, vezes a relação entre as duas áreas ao quadrado, menos 1. Outra aplicação de Bernoulli, ela é utilizada na sustentação da asa do avião. Nós temos aqui uma asa do avião, onde que o ar passa. Aqui nós temos uma região de baixa pressão, enquanto aqui eu tenho uma região de alta pressão. Então, essa variação de pressão faz com que o avião seja sustentado no ar. Uma outra aplicação da equação de Bernoulli é o teorema de Torricello. Nós temos aqui um recipiente com líquido e nós fazemos um pequeno furo, na base inferior desse recipiente. Então, eu quero saber qual vai ser a velocidade que esse fluido sairá desse orifício referente a essa coluna de água. Então, qual a velocidade de saída do fluido? Na equação de Bernoulli, nós temos a pressão atmosférica, de um lado, já que é uma equação de continuidade e uma equação de conservação. Então, eu tenho essa condição inicial, que é igual à condição final. Então, primeiramente, o que nós temos? Nós temos uma pressão atmosférica mais, aqui no ponto, desse ponto aqui, o líquido, mais ρgh mais zero. Para a gente observar, aqui eu não tenho velocidade, o líquido está parado inicialmente, mas eu tenho uma pressão atmosférica. Então, quem vai ser do outro lado? Nós temos a pressão atmosférica, continua sendo a pressão atmosférica aqui. Agora, nós não temos mais altura, é isso, nós não temos mais altura e nós temos velocidade. Então, a gente, fazendo nossa continha, essa pressão atmosférica vai lá embora, então fica que a velocidade é igual à raiz quadrada de 2gh. Essa é a velocidade de saída desse fluido. Outra aplicação da equação de Bernoulli é o tubo de Pitot. Esse tubo de Pitot, ele é instalado sob as asas dos aviões para calcular a velocidade referente a dois tipos de densidade, dois fluidos diferentes. É do fluido que está aqui dentro e o fluido que está aqui fora. Então, com esse tubo de Pitot, o piloto sabe a que altura ele vai estar por conta dessa variação de densidade, que vai gerar uma variação de pressão e o piloto vai saber que velocidade vai estar, de acordo com essas condições. Uma aplicação numérica da hidrodinâmica é a seguinte. Em um furacão, o ar, que tem uma densidade de 1,2 kg por m³, só para sobre o telhado em uma casa a 110 km por hora? Letra A. Qual a diferença de pressão entre o interior e o exterior da casa que tende a arrancar o teto? B. Qual o modo da força devido a essa diferença de pressão sobre um teto de 93 m²? Então, como é que é a solução? Considere o seguinte esquema da situação, onde A é a área do telhado. Nós temos aqui as linhas de corrente, as linhas de corrente do vento. Nós temos uma força, que é aplicada ao vento, que o vento faz sobre o telhado. Então, aplicando a equação interna do leão, se for localizado interior e exterior, o telhado da casa. Nós temos a situação inicial e o vento. Aqui nós temos o interno e o externo. Então, como é que faremos? Na primeira situação, nós não teremos velocidade. Não tem velocidade do lado dentro da casa. Mas nós teremos velocidade do exterior da casa. Então, arrumando esses valores, essa equação, nós temos que a variação de pressão interna com a externa é de 560 pascal. Já na letra B, quem vai ser essa força causada por essa variação de pressão? Vai ser a variação de pressão vezes a área. Ele deu a área, então, substituindo os valores, nós temos uma força de 52 kN. Essa força é equivalente ao peso de uma massa de cerca de 5 toneladas, ou seja, cerca de 5 carros de passeios. Então, finalizamos essa primeira parte da unidade 4. Essas são as referências, que é o Halliday, o Nossensweig, o Chip, o Chave, o Sirius, o Sirway, o McElroy, o Balber, o Kevin e o Knight. Bom, a vida não é fácil para nenhum de nós. Temos que ter persistência e, acima de tudo, confiança em nós mesmos. e bons estudos. Até a próxima.